Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Pessoal, eu tô começando hoje um vlog aqui de uma encomenda que eu peguei para Páscoa, sendo que eu vou fazer um domingo antes. Hoje é domingo, hoje é dia 20... Ai meu Deus! Eu tô meio perdida, né gente? Hoje é dia 28 de março, domingo que vem a Páscoa, e hoje era um dia que tava bem tranquilo para mim, eu não ia fazer minha Copa da Felicidade nem bolo, então eu ia até descansar um pouco agora à tarde, porque hoje é dia eu ir para a igreja e tudo, mas quando eu estava almoçando, 1h30 da tarde, eu recebi uma encomenda, graças a Deus, né gente? Eu recebi uma encomenda, porque eu tô com a minha agenda com algumas encomendas para Páscoa para eu entregar no sábado, dia 3, mas essa encomenda que eu recebi é para entregar hoje mesmo. Então a cliente perguntou se eu faria, e é claro, né gente, que a gente que tá trabalhando e pegando encomenda, a gente não pode dizer que não. Se eu tenho aqui chocolate, se eu tenho a de condensado para fazer o recheio e tudo, por que eu não vou fazer, né? Em primeiro lugar, para o nosso compromisso com o nosso cliente. Se eu falasse, ah, pode ser para amanhã? Eu poderia falar para amanhã não, e perderia a venda e conseguiria outra pessoa para fazer. Então são 3h30 da tarde, a primeira coisa que eu fiz foi o recheio, para poder esfriar, e eu vou mostrar para vocês que o tempo está um pouquinho corrido para mim hoje, como eu falei, hoje é dia de ir para a igreja, 7 horas começa o culto lá na minha igreja. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar as cascas, do que eu vou fazer, eu vou mostrar para vocês, vou colocar na geladeira enquanto o recheio acaba de esfriar, porque recheio para chocolate tem que ser bem frio, tem que ser totalmente frio, na verdade. Aqui está muito calor, gente, para trabalhar com chocolate está muito calor, mas vamos lá, né, pessoal, a fazer essa encomenda, que foi até uma surpresa para mim hoje ter recebido essa encomenda, e não é só um ovo, vou mostrar para vocês agora, tá bom? Vamos lá. Os recheios estão aqui esfriando, pessoal, olha, aqui tem duas receitas de recheio de brigadeiro, e aqui tem meia receita de morango, esse recheio de morango eu faço com esse nesquik aqui, ó, gente. Tá? Eu não faço com suco não, porque acho que fica muito doce o suco. Aí eu faço com esse nesquik, então tá aqui, porque a maioria é chocolate, só o ovo de 250, que a menina quer meia meio, ela quer metade de brigadeiro e metade de morango, então meia receita dá. Aqui eu tenho as forminhas, algumas estão assim porque eu estava fazendo uns testes, tá bom, pessoal? Eu passo só papel porque não dá para ficar lavando, deixo bem guardadinha, bem tapadinha, né? Então eu vou fazer hoje, para entregar hoje mesmo, gente, até 7 horas, um ovo de 250 gramas, o recheio dele vai ser meia meio, metade de brigadeiro e metade de morango, é ovo de colé, claro, eu vou fazer um ovo de 150 gramas, o resto é tudo chocolate, gente, de brigadeiro, um controle de videogame, todo trufado, também de brigadeiro, e 4 mini ovinhos de 50 gramas, também de brigadeiro. Então vocês vão me acompanhar, vou colocar o chocolate para derreter, para poder colocar aqui, enquanto o recheio acaba de esfriar, vocês vão me acompanhar um pouquinho nessa minha encomenda aí, de última hora que vem, né? Num domingo, espero muito que vocês gostem desse vlog. Pessoal, já derreti o chocolate, tá aqui, não vou falar muito alto, que meu marido tá dormindo, que ele vai trabalhar daqui a pouco, ó, derreti o chocolate. Eu estou sem luva, mas quando eu tiver que pegar o chocolate, ter contato com o chocolate, eu vou colocar a luva. Eu vou começar aqui pelo controle, porque ele é bem grande, gente, olha, é bem grande. Todas as formas são formas de silicone, aqui tem uma marquinha, ó, gente, ó, eu vou colocar o chocolate até essa marca, deixa eu ver se dá para ver. Eu vou colocar o chocolate até essa marquinha, vocês vão ver quando eu colocar, porque ela é de silicone, facilita bastante. Eu vou colocar meu celular aqui na mesa, porque eu não tenho como segurar assim, para ir mostrando assim, tá bom, gente? E vocês vão poder me acompanhar, então eu vou começar pelo controle de videogame. Então, pessoal, eu vou colocar o chocolate aqui, ó, até essa marquinha aqui, ó, e vocês vão acompanhar. Que calor é esse, pessoal? Tá muito quente aqui, ó, muito quente mesmo. Trabalha com chocolate nesse calor, meio difícil. Que tá muito quente. Aí coloca até a marquinha, gente, essa forma aqui, gente, é muito boa, vale a pena investir numa forma dessa. Eu sempre coloco passando mais um pouquinho, que eu acho melhor passar do que faltar, se faltar dá ruim. Então, o meu passou um pouquinho da marquinha, ó, dou uma batidinha para tirar o ar, porque se ficar com ar, depois fica os buracos assim, no chocolate. Dá uma batidinha para tirar o ar, você vê as bolinhas se desfazendo. Aí agora eu venho com a parte do silicone, olha, eu vou colocar aqui, e venho com a outra parte. Coloco aqui e vamos abaixar. Assim, viro. E faz assim para o chocolate descer, pessoal. Olha. Toda a forma. E agora eu vou levar para o meu freezer, para o meu congelador, e eu vou partir para o ovo de 250 gramas. Agora eu vou colocar o ovo de 250 gramas. Aqui é a marquinha aqui, gente. Vamos lá, vocês vão acompanhar aí um pouquinho, tá? Isso aqui é chocolate, tá, pessoal? Agora, pessoal, vai ser os ovinhos de 50 gramas. E o ovinho pequenininho, eu vendo um kitzinho numa forminha descartável, de quatro ovinhos desse. Pessoal, então já é cinco e pouca da tarde. Eu agora vou tirar o chocolate lá, que já está mais do que bom. Eu estou aqui com o recheio, olha, o brigadeiro maravilhoso. Olha o brilho, ó. Brigadeiro, no ponto de brigadeiro de colher. Eu estou aqui com o recheio de morango, já está totalmente frio, olha. Totalmente frio, bem cremoso. Ó, pessoal, ó. Olha esse recheio que maravilhoso. Aí eu coloquei aqui o copo aqui, ó, com o biquinho aqui, o saquinho pra não poder colocar o recheio aqui. E aqui eu estou com o disquete pra colocar no controle. Já coloquei a minha luva. E eu vou achar melhor, pessoal, colocar com a colher. Todo o ovo de colher que eu tenho feito até agora, eu tenho colocado o recheio com bico. Mas eu acho que com a colher vai ser melhor, porque eu já vou colocando a maçã pra ficar bem recheado. Dando apertadinho e nivelando ele. Aí eu vou deixar o bico só pra me dar a decoradinha, fazer a pitango, a flor. Ver o que é que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar ali. Pessoal, então aqui tá o do controle, olha. Aí ele já fica todo soltinho, olha. Aqui pegar com a luva pra não... Olha, pessoal, que coisa mais linda. Olha, ele é bem grande, gente. É quase 15 centímetros. Aí agora eu vou rechear ele pra poder tapar aqui. Aí eu vou colocar aqui em cima. Um pratinho. E agora eu vou colocar o recheio, como eu falei pra vocês, eu vou colocar com a colher. Que eu acho que vai ser melhor. Então ele é todo trufado de brigadeiro. E daqui a pouco eu vou pegar minha balança pra poder pesar, porque eu gosto de pesar. Até se precisar de mostrar pro cliente a foto, pra ver realmente se é o peso certo. Aí eu vou rechear ele todinho aqui, com muito cuidado. Mas aí eu vou pausar aqui pra esse vídeo não ficar muito longo, tá, pessoal? Eu tô aqui colocando recheio. Aí aqui, pessoal, eu vou agora tapar com o chocolate. Pra poder levar pra... Agora eu vou selar aqui. Já tá em cima da minha balança aqui. Eu já tô vendo o pezinho. Ele deu 315 gramas com o recheio sem tapar. Vamos ver qual vai ser a medida dele final com o recheio. Aí eu dou uma tapadinha aqui. Não gosto de colocar uma camada muito grossa. Eu tô, gente, se bobear, eu tô ficando um pouquinho atrasada. Cês tão vendo que o flash tá acionado. Porque já são 5... Vai dar 5 e meia. Como eu falei pra vocês, eu tenho que rechear isso tudo. Tenho que embalar ainda. Porque eu tenho que entregar 7 horas. E ir pra igreja. Aqui eu tapei. Olha, selei tudo. Eu falei, gente, nos meus anúncios, que esse controle recheado, ele pesa 350 gramas. Então eu vou mostrar pra vocês o peso dele, tá? Olha isso, pessoal. Já tá todo selado aqui, olha. Todo tapado. E olha o peso final dele. 368 gramas. Quase 370 gramas. Esse controle é do grande. Aquele do grande, que tem o menorzinho. Agora eu vou levar pra gelar. E vou para o ovo de 250 gramas. Então aqui, pessoal, eu tô com o ovo de... A casca de 250 gramas. Eu tiro aqui, ó. Já tá todo solto. E esse chocolate que sobra aqui vai voltar pra poder derreter, olha. Que aí eu coloco lá pra poder derreter. Pra não for derreter mais chocolate. Aí a facilidade dessa forma, ó. Com muito cuidado. Tiro aqui. A facilidade da forma de silicone. Vale muito a pena. Vocês que estão começando a querer trabalhar com chocolate aí na páscoa. Vocês investirem numa forma dessa. Aqui na minha cidade, uma forma dessa custa de 8 a 10 reais. Mas eu copei pela internet algumas. Que foi 5 reais. Olha que coisa linda, gente. Olha o brilho. É importante a gente não colocar a mão aqui. Sep com uva. Esse é o de 250 gramas. Eu vou colocar aqui na palma da minha mão pra rechear. E aqui tá a minha balança. Esse aqui, pessoal, é meia-meia. Eu já ia esquecendo. Meu Deus. Esse aqui é metade brigadeiro e metade morango. Eu vou colocar logo aqui a parte de morango. Depois eu venho com o bico fazendo a decoração. Então eu vou colocar aqui o de morango. Muito bem recheadinho até em cima. Ó, pessoal. Aí eu vou vim com a outra metade de brigadeiro. E elas não se misturam porque tá o recheio a ponto certinho de ovo de colé. É ponto de bico e tudo. De trabalhar com o bico. E é bem recheado, gente. Os ovos que eu faço é bem recheado. Não tem miserê, não. Não tem miserê. A pessoa vai pegar o ovo e vai comer recheio. Porque eu deixo até em cima e depois eu vou vim ainda com o bico aqui fazendo a decoração. Olha, esse aqui é o meio a meio sensação, né, pessoal? Esse aqui é o famoso sensação. Morango com chocolate. Aí eu vou dar uma acertadinha aqui. Tá bem recheado porque eu ainda vou colocar com o bico aqui pra poder não ultrapassar. Olha, gente. Então deixa eu ver aqui o peso aqui. Ele tá dando, pessoal, 302 gramas. Então eu anuncio esse ovo aqui nas redes sociais que ele é de 250 gramas e com recheio ele pesa 300 gramas. Mas ele vai ser muito mais de 300 gramas que tá dando 302. E eu ainda vou fazer a decoração com o bico. Então vai vir mais recheio e vai pesar mais. Então eu vou deixar reservado também. Eu vou rechear todos pra depois vir só decorando e depois só embalando. Então eu vou colocar aqui e vou levar pra geladeira e vou vir com o de 150 gramas. Então, pessoal, aqui tá o de 150 gramas. Tô correndo um pouquinho que eu tô vendo que eu estou ficando um pouquinho atrasada. Vou colocar desse outro ladinho aqui porque eu só fiz um. Aí tem um espacinho aqui do lado, ó. Ele já fica todo solto, gente. A gente vai tirando as rebarbas. As rebarbas. Ó, já só vem até junto. Aí tira com cuidado pra não quebrar. Ele passou muito tempo na geladeira. Tá um pouco difícil de tirar aqui, pessoal. Acho que eu vou deixar esse aqui um pouquinho aqui. Então, pessoal, eu consegui tirar com cuidado porque ele ficou muito tempo na geladeira. Ó, esse aqui é o de 150 gramas, é casquinho, ó, gente. Esse aqui é todo brigadeiro. Então vamos lá tacar recheio aqui. Todos os restantes agora do recheio é brigadeiro. Essa cliente gosta de brigadeiro, porque só aquele é tudo pra mesma pessoa. Só um que escolheu meia-meio. O restante é tudo brigadeiro. Então vamos embora, bem recheadinho. Vai, filha. E eu vou pesar aqui agora. Olha. Não tô mostrando pra vocês, mas eu vou falar. Tá dando 172 gramas, sendo que ainda vai vir mais recheio com a decoração, tá? Que eu vou fazer pitanguinhas. Então vai vir mais recheio. Não tem como colocar mais, senão vai ficar muito feio, porque o confeito vai pegar mais recheio aqui, né, pessoal? E agora, pessoal, é os ovinhos. Gente, vocês não estão vendo aí a minha cabeça? Que é importante vocês verem aqui o que eu tô fazendo, né? Que eu quero mostrar pra vocês. Agora é os ovinhos de 50 gramas, que é uma gracinha, gente. E é a tendência aí dessa Páscoa. São os mini ovinhos. Tem de 50, tem de 30 gramas. Então eles ficam muito bonitinhos. Dá pra fazer o vinho de colher também com eles. Esse aqui é o vinho de colher. Eu vou rechear eles, que a cliente pediu 4, que eu anunciei nas minhas redes sociais. Muito importante, gente. Vocês que estão querendo vender, usar as redes sociais aí, olha. Eu tava um pouquinho desanimada, pensando que eu não ia pegar quase encomenda, como foi nessa última semana, né? Hoje é domingo. Domingo que vem é Páscoa. E eu coloquei nas redes sociais. Todo dia eu tava colocando. Vocês não podem deixar de usar as redes sociais. Ajuda muito. Então coloca nos stories do Facebook quem tem. Coloca no status do WhatsApp. Instagram. Tudo que você pode. Pede a família pra compartilhar. Então as pessoas vêem assim, olha. E as pessoas... Oi? Falando com o Júlio aqui, gente. As pessoas compartilhar, a família, as pessoas vêem assim. Então a gente chama muita atenção você tirar uma foto bem bonita do seu produto. Não coloca só um anúncio, não. É muito importante eu vejo anúncio de ovo de Páscoa. Às vezes só um anúncio vendo ovo de Páscoa, ovo de colher. Você fazer o produto pra poder tirar a foto, pra fazer a demonstração. Fazer pras pessoas verem que aquilo é teu. Como que é? Eu parto no meio, eu mostro o recheio. Então vocês vão lá. Vão lá no Doce Encanto Delícia IG. Lá tem vídeo partindo ovo de Páscoa. Lá tem a foto dos ovos de Páscoa. E também na página do Facebook, que é Doce Encanto. Vai lá que vocês vão ver o que eu tô falando, tá? Então é muito importante tirar as fotos bem tiradas. Com as fotos bem bonitas, bem chamativas. Pra poder chamar a atenção dos seus clientes. E eles desejar, né? Aquele produto. Ficar com vontade de comer aquele produto. E com certeza vai encomendar. Então isso dá super certo. Eu vou colocar essas forminhas ali, gente, tá? Pessoal, vamos lá dos mini ovinhos, gente. Olha que coisa mais linda, gente. Olha esses mini ovinhos. Tá ficando escuro, gente. Gente, poxa, tá ficando escuro aqui. Eu vou fazer ainda, embalar eles. Não sei se vai sair legal esse vídeo, mas eu queria tanto mostrar pra vocês. Então vocês me desculpem aí. Eu não tenho iluminação muito boa aqui na minha cozinha. E como eu falei pra vocês, eu peguei essa encomenda tardinha, na hora do almoço. Depois do almoço, mas meu almoço aqui era quase duas horas. Eu tava almoçando ainda há duas horas. Ainda fui fazer recheio. Tem que deixar o recheio ficar frio, frio, mas frio mesmo. Então tava frio pra eu poder rechear agora. Agora se não derreta o chocolate. Eu vou rechear aqui e eu já mostro pra vocês, tá? Pessoal, os ovinhos estão todos bem recheados, olha. Agora eu vou vir com a decoração em cima com o bico. Pessoal, se vocês pudessem ver o peso desse controle, olha, todo trufado. Agora eu vou colocar o disquete aqui, ó, o disquete. Deixa eu ver o peso final dele, quanto que ficou. Eu anunciei ele, gente, com 350 gramas. Ele tá pesando 369 gramas. 370 gramas. Eu vou colocar o confetinho. Então é um controle daqueles. Criançada vai amar, né, gente? Olha que coisa mais linda, gente. Vou colocar os confetinhos aqui. Com muito cuidado agora. Olha que coisa mais linda, gente. Se eu gravar eu mesmo fazendo aqui, eu vou ficar olhando pra câmera e eu vou errar. Então agora eu vou fazer a parte aqui do chocolate. Mas olha que fofo, gente. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Se inscreva. Pessoal, então tá aí. Consegui, né? Graças a Deus, fazer tudo. Olha que coisa mais linda, gente. Esse aqui é o de 250 gramas, que é o sensação. Esse aqui eu fiz umas rosetas, olha, de 150 gramas. Vocês viram o peso aí, como é que aumenta, né, gente? Esse aqui eu fiz pitanguinhas. Os mini ovinhos, que é a coisa mais fofa, gente. Dois eu fiz pitanguinhas, coloquei granulado. E dois eu coloquei, fiz uma florzinha, uma roseta e coloquei esse confete. Gente, eu tinha os materiais, mas isso aqui foi uma encomenda, assim, de surpresa de domingo, que eu não tinha quando as pessoas encomendam com certo dia, assim, antes. Então, esses ovinhos pequenos, geralmente eu coloco um kitkat em cima, um chocolate em cima, mas eu não tenho aqui, porque é o encomenda, assim, que apareceu, assim, de surpresa. Olha o controle, gente, que coisa mais linda. Agora eu vou embalar, gente, não vou poder mostrar embalando, eu vou embalar, eu tô super atrasada. Já é, deixa eu ver se eu consigo ver a hora aqui. Não, não vai dar pra me ver aqui a hora. Já deve ser mais de seis horas, eu tenho que sete horas, tá com tudo pronto, e eu também pronto pra pra igreja. Então, pessoal, eu vou embalar aqui e mostro pra vocês tudo prontinho, mas eu gravei com muito carinho, pra vocês poderem ver, gente, que coisa mais linda que fica, e ver na produção dessa minha encomenda, tá bom? Eu vou embalar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, eu tenho aqui os adesivos, olha, que eu vou ver se eu coloco. Eu peguei tudo pra ver o que que eu vou fazer, gente. Isso aqui, essa caixa que eu tenho ali, não dá pra colocar o controle, vai ser nessa caixa, porque eu tenho essa caixa aqui, mas eu não sei se vai caber esse controle. Olha, então eu ainda vou ver, e aqui tá a caixinha já preparadinha dos ovos de colé, de 250, o de 150, o de 250, a campinha tá aqui, ó, e é isso. E aqui eu tenho, não sei se eu vou usar, mas eu tenho aqui, ó, vários laços fáceis aqui, como eu não sei se isso é pra homem ou pra mulher, os ovos, então eu tenho que se colocar, eu vou colocar esse verdinho, uma cor assim, que serve para os dois. Mas eu nem sei se eu vou conseguir. E os adesivos do Doce Encanto, que não pode faltar, que é chocolate na minha mão. Então, gente, eu tô correndo, deixa eu lá embalar isso aqui e eu mostro pra vocês tudo prontinho, tá? Tchau, tchau, tchau. Então tá aí, pessoal, graças a Deus eu consegui, são seis e meia, agora eu tenho meia hora pra tomar meu banho e me arrumar, e como vocês estão vendo aí, olha, gente, que fofo que ficou. Eu não coloco o ovo em contato direto com a caixa, não sei se dá pra ver, mas tem um saquinho, um plástico de celofane ali embaixo do ovo, de todos eles, olha, tem um plástico de celofane. Aí aqui eu coloquei um adesivo, Feliz Páscoa, opa, desculpa, tá, pessoal, a luz tá estourando aí, sem o flash vai ficar muito escuro, não vai dar, olha, coloquei o adesivo, aqui também. Aqui os ovinhos, só dá pra colocar nessa embalagem aqui, mas ficou muito fofo com esse lacinho fácil aqui, ó, coloquei verde, que eu não sei quem vai ganhar o homem ou mulher, eu tinha rosa e azul, mas eu coloquei verde. Aqui Feliz Páscoa o adesivo, e aqui, gente, o controle que coube, Deus, é tão bom que deu certinho a caixa que eu comprei, eu vou lá comprar mais dessa caixa. E é isso, pessoal, outra encomenda que eu pegar desses ovinhos, eu vou poder colocar um Kit Kat, alguma coisinha em cima, que isso aqui foi uma encomenda surpresa, como eu falei pra vocês. Então eu sou muito grata, meu Deus, por tudo que ele tem me concedido, me abençoado, gente. Essa foi uma encomenda surpresa, né, que eu não estava esperando que chegou pra mim hoje, olha, um ovo de 250 gramas, um de 150, quatro mini ovinhos e um controle de videogame, e eu sou muito grata a Deus por isso, né, gente? Essa semana eu vou começar a fazer os ovos da Páscoa, as encomendas de Páscoa, e vou gravar também pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, a minha gratidão, meu Deus, gente, não pode deixar de terminar esse vídeo agradecendo a Deus por ele ter me dado essa encomenda e também ter me ajudado a ter conseguido a tempo fazer tudo. Espero que vocês tenham gostado, se você gosta desse tipo de vídeo, tá vendo pela primeira vez aqui no meu canal, se inscreve, não deixa de se inscrever não, porque vai ter muitos outros vídeos aqui, de fazendo muitas delícias aí pra Páscoa, aqui na nossa doceria. Ah, pessoal, cada embalagem dessa embaixo tá o adesivo aqui do Doce Encanto, com o meu contato, com o Instagram. Então se inscreve aí, tá, pessoal? Ativa o sininho das notificações pra vocês poderem ficar por dentro de tudo. Deixa um like aí, deixa um comentário pra mim, que eu vou amar ler o comentário de vocês e responder. Meus amigos e minhas amigas queridos do meu canal, eu conto com o like de sempre, muito obrigada pelo carinho de sempre. Que Deus abençoe a todos vocês com grande bênção, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!